Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui com a Antônia dormindo porque foi o único jeito que eu encontrei de gravar essa introdução pra vocês. Hoje ela está mega enjoada, eu acho que ela está com pico de desenvolvimento, né? Muito provavelmente não quer ficar em lugar nenhum, só no meu corpo. E ela está aqui, agora ela mimiu, então vou estar gravando pra vocês. E nesse vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês um novo quadro aqui no canal, que vai se chamar Cozinha do Leléu. Aí ele está lavando o banheiro agora. E nesse quadro ele vai fazer receitinha pra vocês, reproduzir receitas, mas de uma maneira mais simples. Mas daquele jeitinho que vocês conhecem, é o nosso jeitinho, sabe? E com tudo que você tem em casa, enfim, né? Vai ser assim. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Hoje vai ser o primeiro vídeo, mas esse primeiro vídeo não está tão elaborado do jeito que a gente quer. Porque a gente teve essa ideia assim, ó, do nada. E o vídeo já estava gravado. Mas a partir do próximo vídeo, vamos ter um vídeo por semana, tá? No próximo vídeo a gente vai gravar melhor, vai gravar de uma forma que vocês vão entender mais. E que ele vai aparecer mais pra estar gravando pra vocês. É ele que vai gravar tudo pra vocês, gente. É ele que vai falar tudo. Então, espero muito que vocês gostem. No vídeo de hoje, ele preparou pra vocês uma receita de bolo de tapioca. Tapioca, que é aquele bolo que eu gosto muito, 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 que eu estava com muita vontade de comer. Ele fez pra mim. E esse bolo de tapioca, né, a gente esqueceu de comprar coco ralado e dois leite condensado. Então, ele fez de uma maneira que não precisa nem de coco ralado e nem de leite condensado na massa, tá? Você pode colocar leite condensado aí por cima depois, igual a gente fez. Mas então, eu vou estar deixando aí com vocês a receita, então. Ele vai explicar direitinho. Espero muito que vocês gostem. E antes de começar, por favor, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, tá? Não deixe de se inscrever e comenta aí quais receitinhas vocês querem ver aqui no quadro Cozinha do Leléu, tá bom? Então, um beijão e bora pro vídeo. Aqui vamos colocar um saquinho desse. É, 400 ml de açúcar refinado, né, duas xícaras e 750 de leite. E um negocinho desse daqui, de leite de coco. Aí eu usei aqui, tá uma madeirinha, doutora, tá suja aqui porque eu usei pra medir, entendeu? Aí coloco o leite pra ferver. Vou colocar isso aqui, aqui dentro, com açúcar. Coloquei aqui, gente, sinceramente, eu não lembro de colocar muito açúcar, se não, quando eu fazia lá na minha tia, né? Mas, vamos ver se vai dar certo, tesourinha do Naruto. Vou mexer aqui, né, minha mão tá limpinha. Quando jogar o leite quente, eu não vou mexer com a mão, né? Pra mim não queimar meus gadanhos, como diz a Amanda. É isso, até daqui a pouquinho. Aí, gente, eu fiz um buraquinho aqui, né? Sinceramente, eu acho que tem muito açúcar. Vou colocar agora e... Mas, já foi, vamos ver como vai ficar. O leite já ferveu aqui, já tá começando a dar uma natinha. Vou já jogar porque se daí ferve e torna rapidinho. Vou jogar aqui no meio. Estou misturando aqui, vou jogar logo o leite de coco, pô. Leite de coco bom, grosso. Misturei aqui bem, né? Aí, eu vou untar uma forma com margarina ou manteiga. Gente, pesquisando aqui, eu vi que o leite de coco era pra colocar depois, porque você faz a mistura do leite fervendo, da tapioca e açúcar e deixa ali por 10 minutinhos. Só que eu fui, já coloquei o leite de coco, já era já, então vamos conseguir. Vamos prosseguir com isso assim. Aí, deixa aí descansando 10 minutinhos e depois eu volto aí pra ver como ficou. Gente, aí ficou assim, ó, bem... Não ficou empelotado, não. E eu vou fingir que eu fiz certo. Forminha só na geladeira por umas 2, 3 horas. Ó, vamos ver se vai dar certo, velho. Nossa, 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 nossa. Não deu gosto. É, nossa, gente, ficou lindo. Boa, 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 Obrigado.